Fala aí gurizada, tudo tranquilo? Hoje é sábado 27 de julho, nós estamos indo agora para Rio Grande, eu estou sozinho hoje, sem arroz, as duas câmeras instaladas no capacete, estou parecendo uma antena de TV. Vamos parar agora no posto para encontrar o Cezinha e vamos abastecer a moto, porque eu estou quase entrando na reserva. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar já para fazer o vídeo sobre o consumo da moto. Espero que esteja gravando, essa câmera que eu estou usando agora ela costuma dar problema. Nós vamos fazer o vídeo sobre o consumo da moto, vou deixar aqui na descrição do vídeo uma planilha, que vai estar sempre sendo atualizada, então qualquer pessoa que estiver tendo a honra de andar com uma Himalaya, vai poder consultar essa planilha e poder comparar o consumo da moto. Está com a minha tocada, claro. A planilha do Google Sheets, eu vou atualizar ela sempre que possível, aí só acessa aí e confere. Beleza? Como é que eu faço? Encho o tanque, cada vez que eu encho o tanque eu anoto quantos quilômetros eu andei com a moto, coisa e tal. E é isso aí, beleza? Vamos sujar já a moto aqui. Então, beleza, espero que esteja gravando. 8,53 nos abastecemos. Eu vou marcar aqui na planilha. 8,53. Agora nós vamos ver quanto que a moto rodou, quanto que ela está marcando no odômetro dela, tá? 7,96. 7,96. 7,96. 27,96. 7,96. 7,96. 7,96. 7,96. 8,94. 8,96. 8,96. 9,5. 9,5. 8,值el. 8,49. 8,45. a planilha que o primeiro consumo dela foi 31,16, o segundo 36,75 né, naquela tocada de amaciamento, a última volta que eu dei com ela engarupada aí ó, 27,96, agora a gente vai ter mais uma média, vamos rodar até o Rio Grande, tocadinha de 90 por hora, amaciamento ainda, e aí vamos ver, vamos ver quanto que ela faz, vou tirar uma moto daqui que eu tô corvando, pessoal Olha aí ó, quando é que eu empurrar a canilha até aqui sem muitos fluxos depois tá um pouquinho mais frio só não levanta muito priorizado, primeiro que a gente vai pegando áudio na GoPro tá, vídeo de abastecimento é isso, ela tá toda lameada de WD-40 que eu já vi em alguns parafusinhos que tava meio que se ferrujando já tá, semana que vem ela vai entrar no banho e e e é isso, curiosado abastecimento da moto média de consumo planilha vai ficar aqui embaixo no link do grupo, do vídeo tá, só abrir e abrir aí, ela vai ficar sempre que vocês abrirem, ela vai estar bem atualizado com todos os consumos que eu faço da moto pessoal tá subindo pra Rio Grande daqui a pouco a gente vai tá lá próximo vídeo do canal procurem por isso valeu gurizada, até mais valeu gurizada, até mais valeu gurizada, até mais